Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de setembro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cofavorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, o destino coloca você em uma posição-chave para encarar decisões transcendentais. Durante esse período, seu bem-estar interno se torna prioridade. É essencial que você preste atenção em como fala consigo mesmo. Eleve seu diálogo interno com gentileza, pois o que você pensa de si mesmo definirá as oportunidades que aparecerão à sua frente. Embora você tenha se sentido preso em situações que não o preenchem mais, seja no trabalho, nas amizades ou no amor, hoje é o dia de refletir profundamente e começar a visualizar aquela mudança que você tanto almeja. O fechamento de um ciclo lhe dará a liberdade de caminhar em direção a um novo começo, um que lhe trará paz e clareza. Ao longo desta jornada, você sentirá que velhas feridas do passado estão finalmente começando a cicatrizar. Embora o processo não seja fácil, é necessário abrir as portas para o que está por vir. O número Mestre 22 desempenha um papel importante para você neste ciclo. É um lembrete de que a energia que você investiu na liberação de velhos karmas finalmente o levará à manifestação do que você merece. Leia sobre este número, pois ele trará informações que o guiarão para tomar decisões sábias. Se você sente que está esperando por um amor verdadeiro ou uma conexão mais profunda, você receberá sinais claros sobre essa pessoa especial hoje. Pode ser alguém de um signo de terra, touro, virgem ou capricórnio, ou um signo de água, como câncer, escorpião ou peixes. Mesmo que você esteja se sentindo emocionalmente desconectado dessa pessoa, o destino está revelando que, no fundo, os sentimentos existem e são reais, mas eles apenas se manifestam de forma diferente do que você. É hora de ser paciente e permitir que essa pessoa, embora mais reservada na expressão de suas emoções, mostre seu amor a você à sua maneira. Em termos de relacionamentos, hoje é um dia crucial para decidir se deve continuar investindo em alguém que pode não demonstrar seu amor explicitamente, mas que te valoriza profundamente. Essa pessoa lutou por você à sua maneira, mesmo que você não tenha percebido. A carta Renascimento convida você a reacender essa conexão de uma nova perspectiva, sem pressa em cortar laços. Por fim, Aquário. A cor dourada envolve você com promessas de sucesso e realização. Confie que o destino está trabalhando a seu favor, trazendo estabilidade para sua vida emocional e material. Os anjos lembram que tudo dará certo se você se permitir receber as bênçãos que estão por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Rei de copas. Esta carta reflete sua capacidade de dar e receber amor de forma profunda e significativa. Sua presença e energia são uma bênção para os outros, e esse amor especial que você oferece é claramente percebido. O rei de copas também mostra você como alguém com grande capacidade emocional, equilibrado e no controle de seus sentimentos, o que o torna altamente respeitado por aqueles ao seu redor. Dois de copas. O dois de copas fala de uma conexão emocional poderosa com outra pessoa. Você pode estar prestes a formar um vínculo significativo com alguém que também amadureceu emocionalmente. Esta carta destaca a importância do amor mútuo, da compreensão e da reciprocidade. Pode ser um novo relacionamento ou a renovação de uma conexão existente, mas em ambos os casos é um amor profundo e sincero que está a caminho. A torre. Esta carta sugere uma mudança radical que pode parecer avassaladora, mas não tenha medo. Trata-se de uma libertação de velhas estruturas, tanto emocionais quanto espirituais, que não lhe servem mais. Você está fechando ciclos e rompendo com o que não traz mais valor à sua vida. Este processo, embora possa parecer caótico, permitirá que você cure feridas do passado e abra espaço para novas oportunidades. Temperança. Temperança indica que você está trabalhando com paciência e dedicação em direção à estabilidade, especialmente financeiramente. Os esforços que você colocou em diferentes áreas da sua vida finalmente começarão a dar frutos. É um processo gradual, mas com sua persistência e foco, você alcançará o equilíbrio e a abundância que busca. Esta carta também indica que sua capacidade de aprender e se adaptar o levará a novas oportunidades. O Sol. Por fim, o Sol ilumina tudo ao seu redor, trazendo clareza, sucesso e prosperidade. Esta carta reflete a chegada de uma fase de felicidade, clareza mental e uma conexão com seu propósito mais profundo. Quaisquer dúvidas que você tenha serão resolvidas, e você verá claramente o caminho que deve seguir, tanto pessoal quanto financeiramente. É um momento de grande alegria, expansão e crescimento. Aquário, a leitura de hoje revela que você está passando por um período de profunda transformação. Você está fechando ciclos do passado e se abrindo para novas experiências, tanto no amor quanto nas finanças. Sua capacidade de curar e oferecer amor atrai novas conexões, enquanto seus esforços passados começam a se materializar em uma chuva de abundância. Apesar dos desafios, sua força emocional e paciência permitirão que você supere qualquer obstáculo. Lembre-se de que o amor e o crescimento pessoal andam de mãos dadas, e o sucesso está logo ali na esquina. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, aquário, as energias ao seu redor estão carregadas de oportunidades financeiras, mas elas exigem uma estratégia clara e bem pensada. O número Mestre 22 lhe diz que você deve prestar atenção aos sinais do universo, pois o que você plantou no passado começa a dar frutos. É um momento ideal para planejar seus movimentos financeiros de forma sólida, evitando decisões impulsivas. A chave é a paciência e confiança de que as recompensas virão na hora certa. A sorte também está do seu lado, especialmente quando se trata de oportunidades inesperadas. Talvez você se depare com uma proposta que não havia considerado ou alguém em seu ambiente lhe fale sobre um negócio ou projeto que pode ser benéfico para você. No entanto, certifique-se de avaliar todas as opções antes de tomar qualquer decisão. As melhores oportunidades se manifestam quando você age com discernimento e estratégia. Este é um bom momento para rever seus investimentos, analisar seu orçamento e determinar-se há áreas em que você pode melhorar. Se você tem considerado fazer uma compra grande ou investir em algo que irá melhorar sua qualidade de vida, hoje é um dia favorável para fazê-lo, desde que você mantenha uma visão clara de seus objetivos de longo prazo. A estabilidade financeira está ao seu alcance, mas dependerá de sua capacidade de administrar seus recursos com sabedoria. Lembre-se, Aquário, que a sorte também se alimenta de sua energia positiva. Se você permanecer em sintonia com sua intuição e se permitir ser receptivo a novas possibilidades, você descobrirá que o universo o apoia em suas decisões financeiras. Mantenha-se confiante e concentre-se no que realmente importa, e o sucesso virá a você naturalmente. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de setembro são 11, 44, 25, 26, 35, 9. Amor diário. No amor, o destino tem uma revelação importante reservada para você. Aquário. Hoje é um dia crucial para sua vida romântica, pois você pode receber um sinal claro sobre uma pessoa especial que tem estado em seus pensamentos. Embora essa pessoa possa não ter expressado seus sentimentos da maneira que você esperava, a mensagem é clara. Os laços são profundos e reais. É hora de se abrir para a possibilidade de que as emoções possam se manifestar de uma maneira diferente do que você imaginou. Se você sentiu que o relacionamento está estagnado ou que não lhe foi dado o lugar que merece, hoje você verá uma mudança significativa. Sua paciência começará a valer a pena e você notará um esforço real da parte da outra pessoa para fortalecer a conexão. Embora suas ações possam ser mais práticas do que emocionais, não duvide de seus sentimentos. Às vezes, o amor se mostra de maneiras inesperadas, mas o importante é que haja uma base sólida que possa crescer. Para os aquarianos solteiros, hoje pode marcar o início de uma nova fase. Mantenha os olhos e o coração abertos, pois você pode conhecer alguém que mude sua perspectiva sobre o que é o amor. Não subestime o poder de uma conexão inesperada, pois o que começa como uma simples conversa pode se transformar em algo muito mais profundo e significativo. Por fim, lembre-se de que o amor também requer comunicação honesta e abertura emocional. Se você sente que algo não está funcionando, hoje é o dia de expressar seus pensamentos de forma clara e compassiva. As conversas que você tem hoje podem fazer a diferença em sua vida amorosa, então não tenha medo de abrir seu coração e compartilhar seus sentimentos. No trabalho No local de trabalho, aquário, hoje é um dia para você assumir o controle do seu destino profissional. Você está em um momento de mudanças e decisões importantes. Se você sente que seu trabalho atual não o satisfaz totalmente, hoje você pode começar a considerar novas possibilidades. O número Mestre 22 lembra que grandes conquistas exigem planejamento e esforço, então este é um bom dia para pensar no longo prazo. Novas oportunidades podem surgir, seja na forma de uma promoção, um novo projeto ou até mesmo uma mudança de carreira. Não tenha medo de explorar esses caminhos, pois os astros favorecem você para avançar em seu desenvolvimento profissional. No entanto, é essencial que você se certifique de que quaisquer mudanças que fizer estejam alinhadas com seus valores e objetivos pessoais. A coerência entre o que você faz e o que sente será a chave para seu sucesso. Hoje também é um excelente dia para melhorar sua comunicação no trabalho. Se você teve algum conflito ou mal entendido com colegas ou superiores, este é o momento perfeito para resolvê-lo. Fale claramente e com empatia, e você verá como as tensões se dissipam, permitindo que você avance mais suavemente em suas tarefas diárias. Por fim, confie na sua intuição. Se você sente que é hora de fazer uma mudança ou procurar novas oportunidades, não hesite. O universo está guiando você para o lugar certo, mas cabe a você tomar a iniciativa. Não deixe que o medo ou a dúvida o impeçam. Você está destinado a grandes coisas na sua vida profissional. Saúde. Quanto à sua saúde, Aquário, A mensagem de hoje é clara. Cuide-se, tanto física quanto emocionalmente. O estresse acumulado pode estar afetando seu bem-estar, e é hora de prestar atenção aos sinais que seu corpo está lhe enviando. Hoje é um dia ideal para parar, respirar e se concentrar em seu bem-estar. Talvez você esteja se esforçando demais e sua energia precise ser restaurada. O autocuidado será essencial hoje. Passe algum tempo em atividades que relaxem e recarreguem você com energia positiva. Pode ser algo tão simples quanto uma caminhada ao ar livre, uma sessão de meditação ou até mesmo apreciar um bom livro. O importante é que você se permita desconectar das preocupações cotidianas e se concentre no seu bem-estar interior. Lembre-se também de cuidar da sua alimentação e manter uma rotina de exercícios, mesmo que leves. O movimento vai ajudar você a liberar a tensão e manter um equilíbrio saudável entre corpo e mente. Não subestime o poder de pequenas ações diárias para melhorar sua saúde geral. Estabelecer hábitos saudáveis hoje lhe trará benefícios a longo prazo. Por fim, cuide também da sua saúde emocional. Se você tem lidado com conflitos internos ou emoções reprimidas, hoje é um bom momento para enfrentá-los com compaixão. Não se culpe pelo que está sentindo. Em vez disso, permita-se processar essas emoções e liberá-las. Isso não só lhe trará paz mental, mas também melhorará seu bem-estar físico. Família e amigos A família desempenha um papel muito importante na sua vida hoje. Aquário Você pode ter se sentido um pouco distante ou desconectado de seus entes queridos nos últimos dias, mas hoje é o dia de se reconectar. Aqueles mais próximos de você estão preocupados com você e querem vê-lo bem. Não subestime o poder do apoio emocional que eles podem lhe oferecer, pois eles estarão lá para você, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você tem se sentido sozinho ou incompreendido, lembre-se de que a família não é feita apenas de laços de sangue, mas também das pessoas que você escolheu ao longo da vida. Seus amigos mais próximos também são sua família, e hoje você pode receber o apoio deles de maneiras inesperadas. Este é um bom momento para se abrir com eles, compartilhar suas preocupações e permitir que eles lhe deem seu amor e compreensão. Além disso, hoje você pode sentir um forte desejo de fortalecer os laços familiares. Talvez você tenha se concentrado em seus problemas pessoais e não tenha percebido o quanto os outros precisam de você. Tire um tempo para ouvir seus entes queridos e mostre a eles que eles também podem contar com você. A reciprocidade nos relacionamentos familiares será fundamental para criar um ambiente de harmonia e apoio mútuo. Por fim, se você esteve em conflito com algum membro da sua família, hoje é o dia ideal para resolver essas diferenças. A energia da reconciliação está presente, e uma conversa honesta pode ser tudo o que você precisa para restaurar a paz e o equilíbrio em seu lar. Não tenha medo de dar o primeiro passo. O perdão e a compreensão trarão uma nova fase de harmonia familiar. Compatibility Hoje, aquário, os signos que estarão mais em sintonia com você são os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Essas pessoas lhe darão estabilidade e o ajudarão a encontrar uma base sólida em meio às mudanças que você está vivenciando. Se você está em um relacionamento ou tem uma conexão próxima com qualquer um desses signos, provavelmente encontrará o apoio de que tanto precisa hoje. Signos de água Como câncer, escorpião e peixes também desempenharão um papel importante em sua vida. Com eles, você pode ter uma conexão emocional profunda, embora às vezes você possa sentir que eles são um pouco opressivos devido à sua intensidade. No entanto, sua capacidade de entender suas emoções lhe dará conforto e companhia nos momentos mais vulneráveis. Signos de fogo Como Ares, Leão e Sagitário fornecerão a você a centelha e a energia que você precisa para sair da sua zona de conforto. Seu dinamismo ajudará você a tomar decisões rápidas e corajosas que serão cruciais para enfrentar os desafios que hoje lhe apresenta. Por fim, signos de ar, como gêmeos e libra, estarão em perfeita harmonia com você quando se trata de ideias e comunicação. Se você precisa de conselhos ou de uma conversa profunda, esses signos serão seus melhores aliados. A capacidade deles de ver as coisas de diferentes perspectivas será de grande ajuda no seu processo de tomada de decisão. Sua cor da sorte hoje A cor dourada vai beneficiar você mais hoje. Aquário Este tom simboliza plenitude e sucesso e vai ajudar você a atrair as energias de prosperidade e clareza que você tanto precisa agora. A frase do dia O destino me guia para o lugar que sempre me esperava. Hoje fecho ciclos e me abro para novas possibilidades. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!